Teve assassinato também em Abreu e Lima Dessa vez foi um jovem que foi morto a tiros no quintal de uma casa que fica em Caetéis 1 O amigo dele também foi baleado Segundo a polícia, os dois já teriam sido vítimas de tentativas de homicídio A vítima morava a duas ruas do local do crime O homicídio foi por volta das 9 horas da noite no quintal desta casa Na rua 104 em Caetéis 1, Abreu e Lima Davidson Van Baster de Lima, de 20 anos, foi assassinado com 7 tiros De acordo com a perícia do Instituto de Criminalística Os disparos atingiram a cabeça, braços e abdômen Segundo moradores, homens não identificados invadiram a área e efetuaram os disparos O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa Investiga a informação de que a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas O que a gente colheu aqui no local do crime é que há uma disputa aqui de tráfico de drogas Está havendo uma guerra aqui e consequentemente a polícia vai agir aqui nessa área Para tentar coibir novos assassinatos Outro jovem que estava com Davidson também foi baleado Mas conseguiu fugir dos criminosos O rapaz foi atingido no peito e no braço E socorrido aqui para a emergência do Hospital da Restauração Ele foi identificado como Lucas Ramos de Lima, de 22 anos Essa teria sido a terceira tentativa de homicídio sofrida por ele A polícia investiga a informação de que há um mês Davidson também teria sofrido um atentado Na ocasião, o irmão dele, identificado como David de Lima Teria sido assassinado O irmão da vítima de hoje teria sido assassinado há um mês atrás A vítima também teria sido um dos alvos do atentado do mês passado Delegado, hoje uma pessoa conseguiu sobreviver a este atentado Está no Hospital da Restauração Exatamente, o que foi colhido aqui é que o Lucas já estaria também sido duas vezes anteriormente Vítima de atentados contra a sua vida Tudo por tráfico de drogas? Possivelmente, essa será a linha fundamental da nossa investigação Lucas Ramos de Lima continua internado no Hospital da Restauração Ele passou por exames e está sob observação da equipe médica E aí E aí E aí E aí